Há muito tempo você está no meu caminho, como posso esquecer? A beleza é você, menina, menina, no seu jeito de olhar O sucesso é você, menina, menina, no seu modo de andar Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá Vendaval por amor, menina, menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te amar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Como posso te esquecer Não tem jeito A beleza é você, menina Menina No seu jeito de olhar O sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Menina No sorriso que dá Vendaval Vendaval Por amor Menina 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 Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Vendaval Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Vendaval Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Vendaval Ei, vento, vento, vento no mar Vendaval Todo mundo cantando Essa menina não sabe Que morro de amores por ela No meu coração já nunca vi De tanto amor que é pra ela Essa menina não sabe Que morro de amores por ela No meu coração já nunca vi De tanto amor que é pra ela Essa minha timidez Vem me prejudicando Não foi uma, duas nem três Até hoje estou tentando Já ando meio sem jeito Sem saber me explicar Amor escondido é defeito Amor foi feito pra dar Amor foi feito pra dar Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Essa minha timidez vive me prejudicando Não foi uma, duas nem três Até hoje estou tentando Já ando nesse jeito Sem saber me explicar Amor escondido é defeito Amor foi feito pra dar Ai, 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 ai Amor foi feito pra dar E ai, ai se não Xalalalalala... Xalalalalala... Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu te encontrei Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Carolina Bela C-C-C-Carola Carolina Bela Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Maracanã Eu vou amanhecer no Brasil Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Que maravilha Eu vou amanhecer no azul do seu olhar 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 Vem ela Salve ela Lá vem ela Salve ela Lá vem ela Obrigado.